Vamos então apresentar a nossa segunda convidada de hoje, outro projeto, outra convidada então, está no momento de conhecermos a Júlia Cunha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer é todo o meu, eu convido e agradeço. Muito obrigada, nós é que agradecemos por ter nos ocupado nessa tarde. Porque senão fica muito solitário. Então o que é que a Júlia vem aqui apresentar? Eu venho apresentar um projeto que foi, teve início em 2020, início de 2020 foi um projeto que eu preparei e foi lançado em outubro do mesmo ano. É um projeto que já é um sonho meu. Estava na gaveta já há algum tempo. Adormecido. Fiz várias coisas na vida antes disso, casei, tive filhos, formei-me. Eu sou jurista de profissão, mas a cozinha sempre esteve... Sempre, sempre gostei muito de cozinhar, gostei de cozinhar e sempre pensei onde ia abrir um restaurante. Conheci várias culturas, gastronomia, viajei pelo mundo antes de... Mas conseguimos e estamos. E Timano é um projeto que tem pernas para andar, não é? E vamos continuar, temos... Só nos resta é continuar, não é? Continuar a trabalhar e fazer o esforço todo, não é? Então, mas conheciam um bocadinho a Júlia. Sim. Então, a Júlia é jurista? Sempre teve esse gosto, essa paixão ou foi algo que surgiu? De? De ser jurista, de trabalhar nessa área? Não, sempre foi... Era o caminho. Era o caminho. E consegui isso, a minha profissão, mas a cozinha sempre esteve... Sim, no coração. No coração, sempre, sempre, desde muito nova. Eu tive duas... Vivi com duas irmãs, perdi a minha mãe muito cedo, então comecei a cozinhar aos 10 anos. 10 anos? 10 anos. É a irmã mais velha? Mais nova. É, é mais nova. Porque eu nasci a cozinhar. É. Ok. Ensinar mesmo, aprendi, eu agradeço, porque eu tive o privilégio. De aprender mesmo a cozinhar. E gostava de cozinhar, mesmo casada. Eu nunca tive uma empregada. Não dizer, quando viajasse, viajava muito e aí as empregadas tratavam de comer. Mas sempre foi a minha paixão a cozinhar. O direito faz parte da minha vida, mas a cozinha em primeiro lugar. E quando é que começou a pensar assim, ah, gostava de pegar nisto e de fazer disto. Mesmo algo, não sei só para a minha casa, mas de mostrar aos outros que eu sei cozinhar. Há dois anos, dois anos, dois anos. Mas pensar mesmo a sério foi em 2020. Logo no início da pandemia, eu resolvi. Gosta desafios? Sim. Gosta desafios, porque lançaram um projeto. Não, não. Não é fácil. Não é fácil. E há quem pensa que fazer um negócio desses é fácil. Também não é difícil, não é? Também não é difícil. O importante é a pessoa gostar, porque é uma coisa que tem que ser feita com bastante amor e carinho mesmo. Não é só saber, porque cozinhar todo mundo pega em tachos e vai ao lume, não é? Mas não, mas isso é uma coisa feita mesmo com muita paixão, muito amor. Nós levamos os nossos clientes mesmo aquele afeto que eles precisam. Agora imagina uma época dessa que a gente está a viver em casa, confinada. Às vezes queremos comer uma comida caseira e não temos. Então, oitimane leva, é saber-se conforto, leva a comida da mãe, é uma comida caseira, não tem coisa igual. E quando decidiram começar, o que é que foi pensado? Porque já começaram numa época que, pronto, era difícil, era diferente. O que é que pensaram? Qual era o foco, o objetivo? Olha, o objetivo sempre foi este, levar a comida aos nossos clientes. Mesmo sabendo que estávamos a viver momentos difíceis em outubro, mas eu não desisti. Porque eu já estava, eu já tinha começado o projeto, né? Desde dezembro e chegou a outubro, eu disse, tem que ser, é agora. É uma oportunidade, deu. Então, quando fizemos em outubro, fizemos aquela época mesmo bastante difícil, e até os tafetas para fazerem chegar às nossas confeições não eram fáceis. porque não se podia dirigir-se pessoalmente às pessoas, ou deixavam o elevador, ou subiam e deixavam na porta, mesmo difícil. Mas conseguimos atingir um álbum que nem imaginam. Eu não contava, realmente não contava. Não contava que fosse ser assim tão rápido como foi. Não contava. Parecia uma brincadeira, mas... Mas afinal, não foi uma coisa séria? Foi. E como é que foi pensar nos pratos? O que é que eu quero que seja no meu menu? Como isso? A última semana tem cozinha angolana, eu não sou, não é? Eu não cozinho, sou especificamente comidas angolanas. Cozinhamos vários tipos de comida. E, aliás, nós fomos colonizados pelos portugueses, não é? Há comidas que nós comemos, como a feijoada, por exemplo, é um prato português mesmo. Nós fizemos a comida angolana e a comida portuguesa, a comida brasileira, tudo. Nós fizemos tudo. Não há limites. A nossa marca é... Chega a todos. Chega a todos. Chega a todos, é. Então, e quando começaram, como é que foi puxar clientes, ganhar pessoas novas, espalhar a palavra? Isso. Essa é uma outra parte. Digo que não é fácil, não é? E nós trabalhamos muito com redes sociais, não é? Sabe que hoje as tecnologias são muito mais rápidas do que... Então, conseguimos atingir pessoas que nós nem sequer imaginávamos. É verdade. Não sequer imaginávamos. Eu acho que até se tivéssemos feito numa outra época, sem ser uma época pandémica, acho que o sucesso não seria tanto. Não seria tanto. Não seria tanto. Que os vêm em casa, querem... Uhum. As pessoas ligam, depois as pessoas passam a palavra, depois vão às redes sociais, vão ao Instagram, vão... Ah, mas aquilo era uma loucura. É uma loucura. E o feedback que a pessoa recebe do cliente, quando recebe a comida, gosta. Quem é que não quer receber uma comida em casa? E que ele espera aquela expectativa. Como é que será, não é? E ele recebe a comida, às vezes é além daquilo que ele está à espera. E nós temos... O Itimani faz sempre a entrega, a oferta de um avental. E é aquele avental. Todo o cliente, número um, tem direito a um avental. E nós entregamos o avental, temos as nossas especialidades, nós temos vários tipos de comida africana e temos o menu, mas esse menu muitas vezes não é respeitado, porque o cliente às vezes não apetece. Nós, por exemplo, o menu 2, a caldeirada de cabrito, uma dourada, um robalo grelhado com legumes da horta, mas o cliente não apetece comer, então o cliente também tem o direito de escolher. Se tiver a nossa inspeção, nós fazemos tudo. Engraçada a sua maneira de pensar, porque nesta altura da pandemia, a restauração foi muito atacada, não é? Então poderia pensar, é melhor ainda não avançar, mas não. 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 As pessoas estão em casa, precisam de comer como deve ser, é para avançar. E essa foi a melhor altura. Foi a melhor altura, eu digo isso, foi a melhor altura. Aquilo era uma correria que eu... E também, outra coisa, eu sempre pensei que eu fazia isso, a comida angolana, seriam os angolanos, ao contrário, mas não, enganei-me totalmente, enganei-me totalmente, não foram os angolanos que aderiram primeiro, foram os portugueses, que pediam comida, coisas, por exemplo, em épocas de dia dos namorados, dia do pai, o Natal, o Ano Novo, essas datas coisas, então é uma loucura o dia da mulher, é uma coisa... Surpresas atrás de surpresas. Todos os dias, todos os dias, é um negócio que todos os dias há surpresas. Por quê? Porque Ivasor também terem filhas no projeto. Ou as puxar as filhas para ajudar, sim. E elas dominam tudo, cada uma delas tem a sua missão lá no Itimar, e elas ajudaram muito, acho que sem elas o sucesso não seria tanto. Tem que ser uma equipe boa, jovens também, que fazem as entregas, porque sem um bom estar feito para fazer a entrega, o serviço teria... Às vezes tem a maneira que eles entregam, as embalagens, como são feitas, tudo isso foi tudo... Muito bem pensado. Tudo bem pensado, o pormenor do pormenor das embalagens, a forma como embalar, tudo foi bem pensado. Levou tempo mesmo. Eu queria fazer um serviço de excelência e consegui. Queria... Houve coisa, alterações que não foram, não é? Tipo mesmo que... Coisas tinha que fazer, acabei por não fazer. Talher, por exemplo, tinha um projeto de ir à casa dos clientes, montar mesas, porque há pessoas que recebem uma visita para um jantar, um almoço, e muita gente não sabe pôr uma mesa, não sabe onde fica o talher, a faca, o garfo, nem sabe o copo de vinho, essas coisas. Então criaram uma equipe de jovens para ir à casa dos clientes, vão jantar, o cliente chega, tem tudo arrumadinho, se precisar dos nossos serviços, a menina fica, se não, já está tudo arrumadinho, o serviço que ela pede, mas isso foi alterado, foi alterado devido... Mas quem sabe quando tudo permitir, avança logo e arranca para isso. Aí é que vai ser. Agora foi bom. Vamos, é, é uma coisa muito, mas é gratificante, isso é um feedback que vocês não imaginam, desde o estafeta, a pessoa cozinha, a pessoa que embala, a pessoa que faz a entrega, a pessoa... É uma felicidade tanto porque nós recebemos das pessoas um carinho especial. É. Eles comem, recebem, comem, nós esperamos duas horas, uma hora ele já está a agradecer, gostou, isso é muito... Vocês não imaginam quanto... E o cliente voltar? Isso ainda demonstra melhor quando o cliente já pede uma segunda, uma terceira vez. Há um problema, eu fico muito mais feliz quando o cliente pede... Para mim o cliente novo é sempre novo, não é? Ele pede a primeira vez, tem o avental e nós conseguimos diferenciar o novo do... O antigo ele pede sempre, pede sempre. Isso quer dizer que ele gostou, não é? Claro. Então está constantemente a pedir, constantemente a pedir. E passa a palavra, vem, olha... Pois eles estão sempre... É bom deixar uma pessoa feliz, não é? Orgulhosa do trabalho. Muito. Parece uma brincadeira, é um projeto que... Eu quando estava a tratar sobre o projeto Itimani, eu não disse nada a ninguém. Porque eu até achava que as pessoas iam dizer, é louca, não é? Como é que uma pessoa que é jurista fazer uma brincadeira dessa? Para muitos achavam, podiam achar até brincadeira. Então não disse nada, aquilo foi um boom e acho que pouca gente sabe que eu sou. Nunca, nunca dei a cara a ninguém, nunca. Deu agora? Nunca. Numa entrevista que eu dei a Anitta, aí as pessoas... Não dei a minha cara, não é? Eu disse quem era, quem me conhece, mas é uma coisa mesmo... Mesmo fantástica. É. E nós temos algumas fotos. Vamos ver as fotos. Sim, depois vai comentar e vai nos dizer onde estamos a ver. Então vamos lá ver as fotos. Que comidinha? Isto é uns doces tradicionais angolanos, aquele. É o pedro moleque. É feito de amendoim, de açúcar. E o que está embaixo é a queijada, que é feito de coco, de açúcar também. É muito bom. Muito doce. Muito. São os chamados tradicionais kitutos da terra. São angolanos. São feitos mesmo de origem angolana. Vamos ver a próxima. Uhum. Alubalulu? Estou com fome? Isto é um caldo do peixe. Isto é uma garopa. E este é o peixe seco. O peixe seco também é garopa. E então é um caldo que acompanha-se com a mandioca, a batata doce e a farinha. As pessoas chamam de farofa. Nós em Angola usamos muito. Isto é uma comida que alguém que esteja muito cansado ou mesmo acamada. Então isto é algo que substitui a sopa. Dá logo uma energia. Hum, dá uma energia. Pessoas que passam a noite, ficam na noite, não é? Estão cansados. Então isto é uma comida que... Tu vês, há bastante energia. É um caldo. Bastante energia mesmo, é. Vamos a seguir. Esta é a tradicional feijoada. é um caldo. vou ser peixinhoada, esse trabalho nihilita é hóns! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma